Pra aqueles que acham que é pouco, eu brinco por ti, Corinthians Eu canto, ó, tanto tá louco, eu canto pra te empurrar Vamos, 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 meu timão, vamos, meu timão, não para de lutar E aqui tem o dano de louco, louco por ti, Corinthians Pra aqueles que acham que é pouco, eu brinco por ti, Corinthians Eu canto até ficar louco, eu canto pra te empurrar Vamos, 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 meu timão, vamos, meu timão, não para de lutar